Estamos de volta no Antenados, nós estamos falando um pouco sobre o Ligarbítrio. É um conceito que não é tão fácil da gente definir, talvez nunca consiga de fato responder 100% do que significa ou como isso se aplica na nossa vida. Para falar também sobre esse tema, eu recebo ele que é pastor da Igreja Evangelica, Ministério Internacional do Avivamento, meu amigo pastor Everson Rodrigues, pastor Everson, bem-vindo ao Antenados. E já vou te jogar a batata quente. Muitas pessoas têm esse entendimento. Deus, quando me criou, já sabia tudo o que eu ia fazer, todas as minhas escolhas, e até se eu vou para o céu ou para o inferno. Mas isso necessariamente não quer dizer que foi ele que fez as escolhas por mim, mesmo não sabendo quais seriam as minhas escolhas. É um mistério meio complicado, né? É, falar sobre a pré-ciência de Deus é complicado para nós seres humanos, né? É como eu estava vendo vocês falando no intervalo. Como que Deus cria, né? Com um propósito já definido e, ao mesmo tempo, ele nos dá o direito de escolher. Mas eu acredito, assim, quando se fala em âmbito de livre-arbítrio, né? Aí, pré-destinação livre-arbítrio, eu acredito que o livre-arbítrio está dentro exatamente da vontade do homem. Porque nós fomos criados, nós somos seres autônomos, nós temos vontades. Então, esse termo livre-arbítrio, ele é um termo definido pela religião, né? Ele não é um termo definido por Deus, né? Deus tem todo um contexto, né? De desenvolvimento da humanidade. Então, dentro disso, a gente entende que o livre-arbítrio é a escolha humana, né? Armínio fala isso de uma forma diferente, ele traz isso como uma indução de um propósito de salvação e tudo. Mas eu acredito que o livre-arbítrio esteja no campo da decisão humana. E quando a gente fala, eu fui predestinado, eu acredito muito no campo daquilo que eu decidi viver a partir de Cristo. Então, é claro que eu sou autônomo dentro disso, eu tenho decisões, eu defino se eu quero servir ou não. Eu vi falando sobre Jonas, né? Jonas, ele tinha a opção de ir, ele tinha um legado de ir, mas ele decidiu não ir, né? E ele sofreu as sanções por causa da decisão, né? Ele não viveu naquele momento o propósito, mas ele, de alguma forma, teve que cumprir aquilo, porque era a vontade de Deus. Ele também podia ficar revoltado e falar, não, não vou assumir que Deus falou comigo. Mas a gente entende em tudo isso que eu acho que o livre-arbítrio, ele é uma condição humana de me levar até Deus. Através até dos meus erros de decisão humana, entender que Deus tem um pensamento superior, né? Eu tenho esse pensamento. Eu peguei o time gigante aqui, né? Só fera. Já peguei na metade, mas... Pastor Sérgio, deixa eu fazer a mesma pergunta que fiz no segundo bloco para o senhor, de outra maneira. Porque a gente entende que, às vezes, para o homem foi dado, acho que todos nós concordamos no que é livre-arbítrio, que nós temos a decisão. Mas eu quero a sua opinião sobre... Você entende que Deus, às vezes, tem intervenções pontuais, onde Ele retira do homem o poder de escolha? E se isso acontece... Porque para mim, predestinação, se for predestinação, acontece 100%. Durante toda a minha vida, eu tenho o poder de escolha. Se em algum momento eu perdi esse poder de escolha, por mais que eu tive 99,9999% de direito de escolher, se eu perdi um 0,001%, não é livre-arbítrio completo. Ele vai abrir só se for por completo. Você acredita que Deus pode intervenir em situações e tirar o nosso poder de escolha? André, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O homem é muito orgulhoso, o homem é muito exaltado, se acha um pouco, sabe? Sabedor das coisas, né? E ele, na verdade, não sabe quase nada. Nós sabemos pouco, né? Inclusive, um assunto desse aqui... Mas a Bíblia é muito clara. Que a gente tem dificuldade de interpretação, porque é muito divina a Bíblia, né? Então, o Senhor, Ele nos escolheu. E tem um plano na nossa vida. Então, eu chego para uma pessoa agora e falo, ó, rapaz, tu sai dessa vida aí, Deus tem um plano na tua vida. Ele te escolhe para fazer coisas tremendas e vai te nortear, vai derramar poder sobre a tua vida. E vai fazer um montão de coisas que tu vai ficar maravilhado. E isso falaram para mim. Eu duvidei no primeiro momento, mas eu estava no ventre da baleia. Depois comecei a sentir os gases da baleia querendo me consumir, e, né, aqueles fluidos e tal. E apertou, e aquilo ficou. E veio, eu decidi, entreguei minha vida para Jesus. E comecei a experimentar esse poder de Deus. Mas, o homem, como eu falei, o homem é muito duro. Alguns endurecem demais devido ao seu histórico de vida, coisas que aconteceram, que estão na mente, dores, ódios e outras coisas. Mas, dentro daquele momento ali, Deus olha para esse homem e vê que é ele, é ele, é ele. Então, acabou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, o homem tem, até esbarrar no poder de Deus. Como Deus fala, opa, agora chega aí, então eu vou te falar. Mas é aí que se constrói o paradoxo. Agora eu pego você. Só para concluir, pastor. Eu tenho que ser para o complexo, não é livre-arbítrio. Não, não, só para concluir. Deus é soberano, Ander. O livre-arbítrio é meu. Mas, quando a coisa vai ferir um propósito que Deus tem, acabou o livre-arbítrio. Aí, Saulo deixa de ser Saulo para ser Paulo. O Jonas vai ter que ir lá em Nínive mesmo, tá ok? Porque, o que que acontece? O ser humano não sabe tudo. Ele sabe até o livre-arbítrio dele. Eu tinha um professor, de história de Israel, pastor da igreja metodista, uma benção de Deus, pastor Marcos Torres, tá? Ele tomou conta lá da igreja nos Estados Unidos e na Inglaterra há quatro anos. Aí, ele me deu uma aula e estava explicando nessa aula sobre o livre-arbítrio. Eu falei, pastor, mas o livre-arbítrio... Não, não existe o livre-arbítrio. Eu falei, como não, pastor? Não existe. Isso é uma fábula. Você acha mesmo que Deus ia dar no mundo homem o poder de ele ficar à vontade? Deus é o homem escolhas. Se ele for inteligente, sábio, se quebrantar e reconhecer a Deus, coisa que não aconteceu com o faraó, ele vai se agarrar nas vestes de Jesus e não larga nunca mais. Mas, se não, ele vai ignorar e vai quebrar aquela vida toda. Só que, em algum determinado momento, se aquele homem, aquele homem, naquela situação que está ali, é ele que Deus vai usar, ele vai rejeitar a Deus, vai fazer, ele descer a casa do oleiro, vai quebrar ele todinho e vai construir ele um... Até porque é para a glória de Deus. Isso não é para todo mundo. Aí, 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 não, 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 não. Predileção, além de predestinação, né, predilectos. Escuta só. São momentos. Que não tem tu? Vai tu mesmo. Mas, por exemplo, eu consigo ver isso na Bíblia de alguma morte. Eu consigo ver isso na Bíblia de alguma morte. Eu tenho medo. É que a gente, na tentativa, van, de explicar a mente divina, A gente tropece e todas as vezes que nós mortais, meros, tentamos explicar paradoxos, a gente esvazia Deus. Porque Deus não pode ser explicado. Eu vou dar um exemplo simples na questão dessas coisas que acontecem e que a gente não entende. Muitas vezes a gente quer ficar explicando que era para ser, que não tinha para ser, que Deus decidiu, que não sei o que, que foi a escolha, que não foi a escolha. Eu passo por dois momentos na igreja e são momentos singulares de crianças pequenas. Uma vai para o hospital com um diagnóstico de meningite bacteriana grave, dois meses de idade, e com possibilidades de sequelas gravíssimas. E a gente ora por aquela criança e ela volta, está em casa sem nenhuma sequela e sem nenhum sintoma de que teve um dia meningite. Nenhum tipo. Então, do outro lado, eu tenho uma mãe, nove meses, que aguardou o menino, acalentou sonhos, crente em Jesus, fiel e firme no Senhor, mas na hora do parto, a criança morre. Aí eu vou ficar, eu vou explicar isso pela teologia, pelo predestino, pela livre escolha. A Bíblia não me manda fazer nada disso. A Bíblia só me manda fazer o seguinte, me alegrar com quem se alegra de verdade, sem sentir inveja pelo que Deus está fazendo de bom na vida dela. E chorar com quem chora, tendo a compaixão e os mesmos sentimentos daquele que está chorando. O meu medo das discussões teológicas nesses pontos, ele reside exatamente nisso. O paradoxo, ele existe e ele é incontestável, mas ele não pode ser explicado porque nós não temos a capacidade de entender a mente infinita e eterna. Então a gente vai patinar de alguma forma, em algumas questões, e a gente vai tentar explicar, até que a gente vai, pá, aí acontece o negócio e a gente, e agora? Agora não tem explicação. Então é melhor a gente lembrar, como disse o pastor, quem somos nós? Quem é o homem? E Jó vai fazer essa roubo de tentativa de confrontar Deus, essas coisas todas, e Deus fala assim, Onde você estava quando eu plantei as constelações? Quem é você para me dar conselho? Então, essas coisas são muito sérias. A gente está no terceiro bloco, esse já, gente, está correndo muito esse programa, muito rápido. Por quê? A gente tem dois minutos para terminar esse terceiro, a gente já vai para o último, olha como o tempo voa. Mas eu acho que a gente chegou a um ponto muito interessante, mas eu gostaria de ouvir os pastores ainda, mas eu quero começar a direcionar esse nosso debate para o último bloco, para uma resolução que, para mim, aí sim é mais preocupante. De fato, esse é um tema que nunca vai se extinguir, patinamos durante três blocos, praticamente, cada um explicando, e sempre é necessário ter. Para mim sempre é necessário, mas para mim é o seguinte, qual é o ponto importante dele? É agora, como esse pensamento e esse debate, o entendimento disso, vai ter implicações no nosso cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, no momento de explicar coisas dessas, porque eu já vi situações onde pessoas pegam essa sua interpretação de ser livre-arbítrio ou predestinação e aplicam em situações de dia a dia de vida muito complicadas. Por exemplo, como é que a gente vai explicar uma situação dessa da criança e da mãe? E a gente vai pegar e você massacra a pessoa em cima de algo que... Como é que isso se... E aí eu vou trazer isso para o último bloco, a gente vai para o rápido intervalo agora. Como é que vocês acham do perigo de uma visão de que o homem escolhe tudo, é dele a escolha de servir a Deus, é de seguir a Deus, de quase se salvar? E também, qual é o perigo no cotidiano, na vida do dia a dia, de um cara de... Meu irmão, a escolha é de Deus. O meu perigo é o que eu queria fazer aqui, eu posso levar a vida tranquilo. Se Deus resolveu já me salvar no passado, ele vai dar o jeito dele de intervir na minha vida e salvar. Como esses pensamentos podem trazer preocupações e implicações complicadas no dia a dia da igreja, da vida, de explicar doença, cura, morte e por aí vai. Vamos para o rápido intervalo? Puxa aqui a câmera, Max, rapidinho para mim, que a gente vai para o rápido intervalo, que no último bloco eu quero ter bastante tempo. Pega esses dois últimos minutos e bota para o último bloco para a gente tentar explicar. Que intervenções isso e que implicações isso tem para a nossa vida cotidiana, do lado bom e do lado ruim. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim